O meu bem, você esqueceu o seu canto No meu canto No canto do quarto escuro No canto desse pequeno oceano Que a gente mesmo criou A gente criou o mar Morremos em brasa E tudo isso dentro de casa Eu chego em casa, eu chego em casa Fudendo cigarros e fedendo a você Eu chego em casa, eu chego em casa Fudendo cigarros por puro prazer Eu chego em casa, eu chego em casa Fudendo cigarros e fedendo a você Prometi tanto te amar Mas a mim mesmo me afogar No seu oceano eu sabia nadar Quase dois anos eu não sei lidar É que você faz falta É que você faz falta Eu sei que você não volta Não quero que você volte Por mim você pode ir embora Por mim você nem volta Por mim você nem volta 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 Tive que aturar, eu tive que aturar Todo o seu papo de amor, de amor Busco redenção por ter jurado demais Toda noite te quero mais e mais Não posso te amar, não posso te amar Não posso afundar, não posso afundar A vida sem você é tão sem graça É tão sem graça